Olá, eu sou o Luís e sou aluno de doutoramento em ciências de computadores no programa MAPI e faço também parte do corpo de investigação do ASLAB, um dos laboratórios de Unesc Tech, desde 2018. O meu trabalho foca-se na aplicação de técnicas de inteligência artificial a sistemas distribuídos para melhorar a sua performance. Neste momento estou a trabalhar num sistema de gestão de chards em tempo real através de técnicas de reinforcement learning. E o que é que isto significa? Na prática, imaginemos que temos um sistema com pedidos dos tipos A e B a serem processados por uma máquina 1 e pedidos C e D a serem processados por uma máquina 2. Se numa altura do dia chegarem muitos pedidos A, o meu sistema deverá ser capaz de detectar esta mudança em tempo real e realocar os pedidos B para a máquina 2, para que haja uma melhor distribuição da carga. Mas e se o conteúdo dos pedidos do tipo A muda e estes pedidos passam a demorar muito menos tempo a serem processados do que os restantes? O sistema deverá ser capaz de aprender esta nova característica dos pedidos e uma vez mais ajustar a distribuição entre as máquinas para que a carga entre elas se mantenha homogénea.